Quando eu leio do meu cavalo ao lado Porta do dia, a cura do dia Você me disse, eu sou a mãe E se fala assim, magia, canto e fantasia E se fala assim, canto e canto com pão E não enganarias, não enganarias Não, senhores ciganos A levantar o enganar A sustentar os batas Eu não sei lá, mas de jantar Eu, quando lembro Do meu cavalo, do meu corpo Amor direita, meu estado Seus excelentes, seus amiguinhos Amor direita, meu estado Seus excelentes, seus amiguinhos Amor direita, meu estado Eu, quando lembro Do meu cavalo, do meu cavalo Amor direita, meu estado 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 Amor direita, meu estado